Fala galera nerd, eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado E eu vou lhe ajudar a tirar do papel e dar vontade aquela tatuagem que você tanto sonha Tanto idealizou e não sabe por onde conversar, não sabe onde encontrar o tatuador Não sabe onde buscar inspiração e não sabe o que fazer se tá tão perdido quanto cego em tiroteio Não se preocupe que eu vou trazer pra vocês 5 dicas para buscar um tatuador Roda a vinheta meu querido Padoan Você acha que encontrar alguém pra realizar a tão sonhada tatuagem é fácil? Ou é só ir na rua e encontrar alguém que faz tatuagem? Não é assim tão fácil quanto você imagina Vou trazer aqui pra vocês 5 dicas para buscar inspiração e buscar o tatuador Pega papel e caneta, senta aí a bunda que vamos começar com essas dicas Número 5, buscando a inspiração e o desenho Não adianta sair na rua procurando tatuadores Não adianta procurar na lista telefônica números de tatuadores Sair ligando para todo mundo adoidado por aí Primeiro, busque a inspiração da tua tatuagem Pense no estilo, pense no desenho que você quer fazer Nem todo tatuador vai conseguir, entendeu, captar a sua ideia Então é bom você levar algum rabisco, alguma ideia Ou algum estilo pré-definido para o tatuador Transformar a sua ideia na tão sonhada tatuagem Procure nas redes sociais Use a tecnologia como seu aliado Siga sites especializados sobre tatuagem Como o nosso Nerd Tatuado Sempre lá estou colocando dicas de tatuagem Na nossa coluna Estúdio NT Sempre estamos postando aí Inspirações para tatuagem com estilo Old School Já postamos sobre a tatuagem de aquarela Vai lá no nosso site e dá uma olhada Algumas informações Manda e-mail pra gente tirando dúvidas Se você quer tirar alguma dúvida Comenta aí Siga também perfis de tatuadores Lá pode aparecer uma inspiração Ou aquele tatuador que você está seguindo É da sua cidade Você pode trocar uma ideia com ele Ver o trabalho dele E até aquele tatuador encantar você E você fazer a tão sonhada tatuagem com ele Tudo pode acontecer nas redes sociais Veja, calma, pesquise Fale com amigos tatuados E siga as suas indicações Além de você seguir os perfis Ver fotos nas redes sociais É bom sempre conversar com um amigo Que já tem uma tatuagem Pergunta a ele onde ele fez Tire todas as suas dúvidas Chega no cara Vigiei meu amigo Brother, e aí cara? Oh, onde foi que você fez essa tatuagem? Como é o preço? Como é o tatuador? Ele dá dicas? Ele dá cuidado? Como é? Tire todas as suas dúvidas Aproveita e não tenha vergonha Porque o cara é seu amigo Ou então para alguém na rua Como já fizeram Ah, bicho Fiz essa onda essa tatuagem Eu vou lá Indico o tatuador que fez Oh, eu fiz no tal estúdio Estúdio Alex Maciel Extreme Fiz com o Byron A minha esposa faz com o Maciel Tem o Lucas Valério E sempre indico Os tatuadores Que eu confio no trabalho Porque no futuro Você vai ver Que é sempre bom Indicar Você vai ver Que o tatuador é bom Você vai seguir o perfil dele Você vai ver o trampo dele E você vai conversar com ele Aí você para E vai lá no estúdio O cara conversa Troca uma conversa Mostra as tuas ideias Ele vai dar as ideias dele Vai rabiscar alguma coisa no papel E vai te mostrar Ah, sim Pode ser feita essa tatuagem O que é que tu acha? Vamos agendar Agendou Tu já começa a ser rabiscado Então sempre pergunte A quem tem tatuagem Não tenha vergonha De perguntar A quem você conhece Número 2 Marque uma visita Para conhecer o estúdio E conversar com o tatuador Leve a sua inspiração Ao tatuador E converse com ele Pergunte O que você tiver Tire todas as suas dúvidas Como é a tatuagem Como é a cicatrização O que você pode comer Tire todas as suas dúvidas Para você ter cuidado Quando for fazer a tatuagem Sempre veja também Pergunte aquele teu amigo Que já fez tatuagem com ele Como é o pós-atendimento Depois da tatuagem Se ele é um tatuador Que atende as pessoas Depois que faz a tatuagem Porque já vi relatos De pessoas que fizeram Uma tatuagem Teve algo Que comeu Uma comida carregada E foi num tatuador E o tatuador Não quis atender E ela ficou frustrada Porque aquele tatuador Era o mais famoso Da cidade dele Então essa pessoa Ficou frustrada Então converse com tatuadores Tire suas dúvidas Se um tatuador Que você fez Não lhe atendeu Outro tatuador Mais na frente Vai lhe atender Procure tatuadores Para tirar dúvidas Porque eles são profissionais Na área Segmentados Nessa área De tatuagem Vá lá no estúdio Veja a higiene Do estúdio Pergunte a eles Se os equipamentos São descartáveis Como biqueiras As agulhas São descartáveis Veja a sua higienização Veja se ele tem Alvarado de funcionamento Algumas cidades Pede alvarado Da vigilância sanitária Veja tudo isso Seja minucioso Tenha cuidado Você é a principal pessoa Que tem que estar Ciente de tudo Ter todas as suas dúvidas Leve um bloquinho Anotado Com um monte de perguntas Converse com o tatuador Vá uma Vá duas Vá três vezes lá Antes de fazer a tatuagem Sinta-se confiante Para fazer a tatuagem Não adianta você fazer uma tatuagem Sem você estar confiante Que as vezes pode dar uma merda Você se arrepender no futuro Veja se o tatuador Tem aquele estilo de tatuagem Já pronta Eu quero fazer uma aquarela Porra massa Mas aquele tatuador Se garante Mesmo naquele trampo de aquarela Pô Ele é muito bom E eu desculpo Então vou fazer eu desculpo ele Pô Só vi trampo dele E new school Vou fazer só trampo New school Tribal Veja o estilo Que aquele tatuador Se confia Para você fazer a tatuagem Qualidade O preço E o atendimento São importantes Já encontrou A inspiração Já encontrou O tatuador Que massa Meu amigo Isso é um grande passo Para você Você já tem o desenho Já tem a tão sonhada Inspiração Já sabe o que tatuar Já pensou Na qual parte Do seu corpo Você vai tatuar Se você quer Que eu faça um vídeo Sobre partes do corpo Para tatuar Comentar Trazer a minha opinião Sobre isso Comenta aí na descrição Que eu vou fazer Um próximo vídeo Sobre isso Você já foi lá No estúdio do tatuador Já Já Bacana também Perguntou tudo Para ele Viu A qualidade do estúdio Viu a qualidade do trabalho Achou muito Foda Porra É isso aí Gostei de ver Gostei de ver Parabéns para você Pense Nesses três topos Que eu coloquei Qualidade Preço Atendimento São importantes Lembre-se Que uma tatuagem É para sempre Ela vai ficar Na sua pele Conversou com o tatuador Ele tirou todas As suas dúvidas Ele atendeu super bem Sempre pense Que o pós-tatuagem Também ele tem Que lhe atender bem Ele tem que conversar Com você Você tem que se sentir Confiante Um tatuador Sempre se torna O seu amigo No futuro Pode até vir Tomar cerveja Na sua casa No futuro O tatuador Você tem que se sentir bem Tem que ver a qualidade Viu as tatuagens Viu os trabalhos dele E está confiante Nesse tatuador Muito bem Você está no caminho correto Nunca vá pelo preço Um amigo indicou Que você não viu trabalho nenhum Só viu o preço Tome cuidado Como eu disse Às vezes Barato Sai caro Mais na frente Você vai pagar Outro tatuador Para cobrir Aquela tatuagem Que o cara fez Que você não curtiu Você levou Um desenho Ele disse que ia fazer Mas no final Não se garantiu Naquele desenho Você vai ter que buscar Outro tatuador Para cobrir Ou refazer o trabalho Então Pense dessa maneira O barato Às vezes sai caro O preço Às vezes é alto Às vezes Não é tão alto Como você imaginava Mas busca o tatuador Pelo conhecimento Pelas dicas Que eu lhe dei anteriormente Aí você já foi Converseu com o tatuador E o atendimento dele É muito bom Tá tudo Os três estão dando certo Preço A qualidade E o atendimento Cara É só tu agendar A tua tatuagem Com aquele tatuador Agendar o dia E se riscar Tá esperando o que? Você levanta da cadeira E vai lá tatuar com o cara Poxa Não deixa pra amanhã A tão sonhada tatuagem Não espera Porque às vezes Aquela vontade De se tatuar Às vezes se apaga Aproveita aquele momento Pô Quero fazer a tatuagem Aí daqui a 10 anos Você vai lembrar Pô porque eu não fiz A tatuagem naquela época Era pra eu ter feito Então faça na primeira Oportunidade que você tiver Tá com grana Tá com o tatuador na mão Tá com a ideia na mão Vai lá Se riscar Poxa Eu acho que A tatuagem bem feita Vai marcar um momento Vai te marcar a tua lembrança A lembrança A lembrança tá aqui na cabeça Mas também na pele A tatuagem tem esse significado Na gente que faz Muita gente me pergunta Ah por que você tem tatuagem Porque a tatuagem me traz Uma lembrança de algo que eu gosto De algum momento que eu vivi De algo que me lembra a minha infância De algo que me representa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Clique em gostei Mande as suas dúvidas Sobre tatuagem aí No comentário Ou mande O nosso e-mail Tá aí na descrição Se você já é inscrito Não se esquece De ativar o sininho Pra receber notificações Se ainda não é Se inscreve aí Dê essa força aí pra gente Muito obrigado E que a força esteja com vocês E fui galera nerd E que a força esteja com vocês